Olá, como é que vocês estão hoje? Ok, bem, bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá comigo, vamos comigo, vamos aprender. Próximo assunto que vai cair na nossa unidade global, agora na unidade global não, na avaliação global, e unit 8, propriedade 8 do livro, tá? Aqui dá prajo 166, deve ser simplificado que a gente está realizando hoje as atividades do livro, ok? Vamos lá, o livro que nós vamos estudar, qual é a continuidade, já tivemos o serviço de conditional, force condition e agora vamos second conditional. Como usar o second conditional? Condition é uma condição, possibilidade. Se nós alunos, se eu fizer isso, futuramente será isso. Se eu fizer isso, talvez não aconteça isso. Se eu não fizer, eu falei, acontecerá isso, ok? Então, é possibilidade, é a condição, second conditional, ok? Vamos lá, second conditional é uma for a present, future. Aqui, ó, dá uns exemplos aí de que se ele não ficar sozinha, não terá um amigo, se ganhar muito dinheiro, ele vai acontecer, vai comprar um carro, um carro, né? Se viver no mundo da lua, não vai chorar, não vai beber, se você não cuidar dos animais, se você cuidar, você vai comprar um carinho, você vai ter um animalzinho bem saudável, ok? São várias possibilidades, condições, não é isso? Vamos lá, second conditional, o que e sum e como usar. O que sum e como usar? Second conditional, aí é uma boa emoção que a gente viu na versão parcial, if, use o if, o si, se eu fizer algo, vai acontecer algo. Vamos lá, second conditional, if, o primeiro no caso é de usar o if, if, pass, for, if, for, if, if, if. Ok? Aqui é a escritura de como usar o second conditional. If I were, he, he, I will travel around the road. No caso, é um se, aí estamos falando, se eu, se eu fosse muito vida, eu viajaria para, eu viajaria para ao redor do mundo, se eu fosse, né, eu viajaria para ao redor do mundo, se eu fosse muito vida, eu viajaria ao redor do mundo, por exemplo, os países, né, todo o continente, todos os continentes. So, we use the history of if, pass, for, if, infinitive, que é o tabal and incorporate of, aí aqui está dizendo fim. Também é usada uma estrutura de if, pass, for, if, infinitive. Isso é a estrutura que eu usava para formar a frase set conditional, que é a condição, se eu tiver aqui, se eu tiver muito money, aí eu vou comprar o dedo, se eu for, se eu for rica, aí, 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 porque, a outra hora, na hora, se eu fosse muito rica, se eu fosse rica, muito não, se eu fosse rica, eu viajaria para todo o mundo, ok? Então, essa aqui é a construção da frase com o uso do if, para dar uma condição, vamos lá. If close condition made close, aqui tem, temos, I, and if I want a million dollars, I owe my car. Se eu tivesse a million dollars, eu compraria um carro novo. If I still need her, se eu tivesse estudado bastante, muito, I owe the pastor examen, eu passaria no teste, então, não é? Então, já vimos isso, para, eu fosse turista, e agora, na second condition, que é a continuação do que estávamos abrindo. If I wear the president, I owe the longer taxes. Se eu fosse o presidente, I owe the longer taxes. Taxes. eu portaria, né, as taxas de status, ok? Então, entende, with, iniciando, tá? A construção da frase, no, no sentido, de construir a frase, second condition, já estando first, agora, second condition, ok? Então, veja essa aula, várias vezes, e vamos ver agora, como é a regra, a regra, como utilizar as frases, na second condition. Second condition, o segundo modo condicional, e close a gramática dele. É usar para expressão de algo, com sentido hipotético, como na frase, if not you have a court, he will go on, the word it goes. Então, se umaquista tivesse coragem, e vai ser bem, essa parada, tá? Ok? E vou, se umaquista tivesse coragem, ele iria na montanha, busca, ou e close? Close, 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 e close a gramática dele, ou quando o caso, if, close, vai ser uma hipótese, que pode ou não acontecer. Se ele, se ele tivesse coragem, mas ele, como ele não tem coragem, então, é no caso, a hipótese, não acontecer, né? Então, vamos lá, faz isso, porra. Próximo passo, na língua inglesa, existem três tipos de frases, funcionais, force, conditional, second condition, third condition, e ele aprende também, ainda nessa vida. Sempre que é possível encontrar aparências, auxílio, condicional, em todos os casos, a intenção, a transmissão, a ideia de suposição, possibilidade, hipótese, as diferenças estão, no tempo verbal, nos termos condicionais. Não é para indicar que, se eu fizesse algo, aconteceria isso. Se eu fizer isso, realmente não ia acontecer. se eu tivesse ido, eu teria feito isso, tá? Então, aí, temos que entender a condição do verbo, tá? Se está no futuro, se é presente, se já aconteceu no passado, é isso que está explicando a vida, as medidas de posição, as diferenças, tempo verbal, nos termos condicionais. Ok? Vamos lá, mais uma vez. Como usar o certo bondício? mas o certo bondício, o verbo condicional, é, usamos um passado simples, single part, e o da sentença principal, é acompanhado os verbos morados, ou dos verbos, ou, 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 Então, é, mantém uma notinha aqui, para a gente entender melhor. Os verbos morados, ou modais, podem aparecer, na forma negativa, na frase, então, hold, hold, not, hold, should, should, not, should, e, cold, not, ou cold, né? Ou, colocaremos uma forma normal, ou uma forma abreviada, quer dizer, mesmo significado, não deveria, não poderia, né? Então, esse hold, ele é maior garantia, para ajudar, na secundícia, ok? Ele ajuda, ele vai auxiliar, e vai ajudar, o ver, a condição, if, ok? Vamos lá. Exemplos. Vamos lá. If you get, as, it turned to order, se você esquenta, gel, ela virar, realmente, é uma coisa que vai acontecer, né? Uma certeza. When you get, as, it turned to order, quando você esquenta gel, ele vira água, certo? Quando você esquenta, aqui é, se você, aqui é você, o N também é usado, em força condition, mas, vai dizer, quando você esquenta, as, it turns to order, é, a água vira, quando, então, você virar, uma, de água, né? Quando, quando você, significa, tarde, eu, 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 se chover, casa, chova, se chover, a casa, chova, ou, o, eu, eu, ficarei em casa, aqui, eu, I will stay at home, ficaria em casa, will, usou, will, will, be a moral verse, para auxiliar, o stay, para dizer que, irá ficar em casa, tá? Então, essa é uma coisa, assim, muito importante, de vocês, é, memorizarem, tá? É que vamos, terminando e voltando, mais, uma, para uma revisãozinha breve, tá? Século de Condition, ok? Então, século de Condition, para quem ele ia usar? Ia usar, para, é uma simposição, se eu, esse álbum, se eu, eu, for para a chuva, não vai molhar, então, se, esse que, se, é uma condição, e eu, a certeza, se eu, for para a chuva, não vai molhar, né? se eu, se chover, e, se chover, I will stay at home, ficarei no carro, no caso, é um, um talvez, ou a incerteza, se realmente vai acontecer, ou não, não é? Então, aí, se um caso, se, ou um caso, Zir Condition, dá uma certeza, de que vai acontecer, se eu colocar, uma tomada, meu dedo na tomada, e vou, eu não estou, né? então, aí, é uma certeza, é o Zir Condition, se eu fosse o Zir Condition, que é uma possibilidade, uma situação, não é uma condição, vamos lá, é uma continuidade, aí, Zir Condition, tá? Qual o present, o futuro? Então, eu vou dizer, para o presente, para o futuro, tá? E aí, volta-se também, tá? E volta-se, se eu, se eu, venho de dinheiro, ficar rico, pique, rich, eu ficar rico, muito rico, né? E vou fazer algo, se eu não tivesse dinheiro, eu viajaria para a faculdade, eu, se eu estudasse mais, eu passaria nas colas, então, é uma condição, tá? É isso que nós tínhamos estudado, na Force Conditional, ok? Vamos lá, Círculo de Conditional, que são, como usar, Círculo de Conditional, que vem da estrutura, if, pass, ou, e fim, if, if, I will be, I will try, para a aula da luz, mas, aqui é para vocês, e se eu fosse liga, eu, comigo, eu, que a varia, hum, todo inteiro, tá? Eu, nunca fora, então, aí já, Force Conditional, aí no caso, é Second, né? I'm sorry, if closed, condition may close, então, se eu fizer algo, se eu tiver algo, se eu estudar, muito, eu gastaria meus textos, se eu fosse um milionário, eu compraria um plato novo, se tivesse um bilhão, né? Eu compraria um pão novo, if I were the president, lembrando que esse were, ele é usado para todas as pessoas, tá? Porque nós, a gente, o verbo to be, o present, o verbo to be, ele é usado, o was, ela é usada para reencher, nesse caso, o were, no caso, para, esse tempo verbal, a Force, de tour, condition, ele é sempre usado para todas as pessoas, tá? Were, no caso, se eu, eu, e ela, fez algo, vai entrar, tá? Was, tá? Então, aí tem, aí o if I were the president, I would over text, ok? Mais um pedacinho, aqui temos prazo condicional, expressa em CP, set de condicional, que é o segundo modo, condicional dos if flows, da gramática inglesa, é usada para expressar o diálogo, ou sentido em contexto na frase, if my kids read, or the world go on, the world cross, se maquise que das corais, ele iria a domina russa, portanto, esse if, o fracinho de hipótes, que pode ou não, por exemplo, hipótes, tá gente? Ok, hipo, na língua inglesa existe, um destino de frases condicionais, como citei pra vocês, Force conditional, Serum conditional, se é o condicional, sendo que é possível encontrar, referência, inclusive o condicional, em todos os casos, a tensão é transmitir, devem suposição, né, aí, não tem certeza de irá acontecer, as diferenças são, tem que vai dar, quer dizer, uma suposição, se você fizer isso, vai ter algo, vai acontecer algo, é, algo não vai acontecer, então se você fizer isso, algo de bom, algo de ruim, algo negativo, positivo, já aconteceu, tá? Se é o condismo, Vamos usar, se é o condismo, vai ser o condismo, o verbo, é, aí no caso, é usado no passado simples, cinco partes, e o da sentença, é, principal acompanhando os verbos morais, o outro, o outro, mais, o outro, o outro, e o outro, e o outro, ok? Então aí vocês vão adotar, tudo no caderno, pra gente, continuar e fazer as atividades, ok? Vamos cheirando aqui, deixa eu voltar aqui, pra gente encerrar. Ok, aqui, Force Condition, aqui, ok, então terminando essa aula, de baixo, e nem desce, deixa eu fazer, depois de uma aula, estudem, façam utilidades, no meio da página, que vocês devem ser que ving, e, redejo essa aula, propõe também, no Google, no YouTube, ok? Pra repassar mais conteúdo, baixo, e nem desce, nem desce, nada, não desce, Obrigado.